Seja bem-vinda à meditação para ativar os downloads do Portal de Luz. Recomenda-se fazer esta meditação todos os domingos às 11 horas da manhã do horário de Brasília, que é onde o portal está aberto e mais propenso a receber estas energias. E para começar, use a sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. Respire fundo, lentamente. Respire fundo, vai conectando com a sua energia interior. E declare a sua intenção de usar essa meditação como uma ferramenta para acelerar o processo de cura para a Terra e toda a humanidade, todos os habitantes. Agora, visualize um pilar de luz azul elétrica emanando do Sol Central Galáctico, passando então pelo Portal Estelar de Órion. E entrando em nosso sistema solar, passando por todos os seres de luz dentro do nosso sistema solar e depois, através do seu corpo, para o centro da Terra. Visualize outro pilar de luz que se eleva do centro da Terra, subindo pelo seu corpo. E acendendo ao céu em direção em direção a todos os seres de luz em nosso sistema solar e nossa galáxia. Passando pelo Portal Estelar de Órion. E finalmente, conectando com o centro galáctico e a fonte. Você está agora sentado em dois pilares de luz. A luz fluindo para cima e para baixo, simultaneamente. Mantenha este pilar de luz ativo por alguns minutos. Mentalize. Mentalize. Agora, visualize o fogo branco de Anne. Emanando da fonte, fluindo através do centro galáctico e através do portal estelar de Ório, em direção à Terra, purificando todas as bombas de Toppet remanescentes no plano de plasma ao redor da Terra. Visualize as forças de luz da frota do comando galáctico, removendo e dissolvendo todas as bombas do Toppet. Restantes com as suas tecnologias avançadas. Se você se sentir guiado, você pode entrar em contato. Para ajudar no processo de purificação. E visualize o fogo branco de Anne purificando toda a anomalia e invertendo toda a entropia dentro do escudo de plasma ao redor da Terra. Vitória da luz. Muito amor, muita paz e muita luz. Vitória doce. Amém. 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 Amém.